Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo e conteúdo de saúde para transformar e melhorar a qualidade de vida para vocês como vocês podem ver, estou num ambiente diferente aqui, numa praça da minha cidade decorada, com plantio, bem cuidado, bem feito e vamos para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família porque há pouco tempo eu fiz um vídeo que ficou muito bom eu sugiro que depois você vá lá e ver esse vídeo para complementar também as informações e aquilo que você pode colocar em prática, os conceitos que você pode assimilar, absorver para a sua vida para de fato evitar o Alzheimer e de fato o título do outro vídeo é basicamente isso, Alzheimer hábitos que podem fazer para te ajudar, como você pode evitar o que fazer para evitar, alguma coisa assim só digitar Alzheimer, Wesley Teixeira, muito provavelmente o vídeo já vai aparecer para você e o que que acontece? como foi um vídeo que relativamente deu boas visualizações para a quantidade momentânea que eu tenho de inscritos, de pessoas que me acompanham aqui no canal eu resolvi fazer um vídeo aí, a parte também, de forma complementar a aquele outro vídeo, onde eu cito já várias questões algumas que o livro O Fim do Alzheimer aborda um dos livros mais conhecidos sobre o tema muito bom vale a pena a leitura dele caso você não tenha lido para você também absorver de forma mais completa todo esse conteúdo e o que que acontece? nesse vídeo eu quero falar quero abordar algumas coisas que você pode estar fazendo para aumentar, potencializar essa questão da prevenção do Alzheimer e de fato coisas que vai te ajudar a evitar o Alzheimer e o que que acontece? tem um ponto muito importante nesse livro que é basicamente o uso do óleo de coco por exemplo é um composto de gorduras boas que vai ajudar a fornecer energia para o seu cérebro e claro talvez muitos outros benefícios que os ácidos graxos do óleo de coco pode compor pode complementar tanto a saúde cerebral como a saúde como um todo fortalece o sistema imunológico melhora a saúde digestiva entre inúmeras outras questões mas o que que acontece? tem um ponto muito interessante porque as pessoas que começam a desenvolver Alzheimer elas fazem um teste lá geralmente os médicos pedem tem vários meios né de avaliar a progressão dessa doença e o que que acontece? uma das formas é pedir para o paciente desenhar um relógio geralmente as pessoas com Alzheimer não desenham o relógio de forma completa lá né o 12 o 3 o 6 o 9 enfim o relógio lá certinho de ponteiro e aí o que que acontece? é um bom parâmetro para você ver se a doença está progredindo se está mantendo ou se está regredindo né se a pessoa está de fato tendo uma melhora e aí o que que acontece? a partir do momento que as pessoas passam a fazer uso do óleo de coco e especialmente né se associar junto com hábitos de vida saudáveis começar a fazer exercício e tudo mais é usar outros compostos né outros nutrientes ômega 3 vitamina D e assim por diante isso vai de fato ajudar a pessoa a lutar contra o Alzheimer porque a partir do momento que a pessoa passa a fazer uso vamos supor 3 meses depois a pessoa repete esse tipo de teste é nítido a diferença do desenho né do relógio que a pessoa do desenho que a pessoa faz sobre o relógio né a pessoa coloca mais ponteiros coloca mais números né no relógio caso ela não tenha tido colocado antes já estava consideravelmente avançado né esse tipo de situação e assim por diante ou seja se a pessoa lembrou de mais coisas que compõem o relógio ali as horas de fato ela né melhorou ali tanto a memória de curto né de longo prazo e assim por diante e obviamente houve uma regressão da doença uma remissão né a pessoa entrou no processo de remissão e o que que acontece no livro né outros autores pesquisadores e tudo mais tem demonstrado que o uso do óleo de coco e especialmente de todos esses nutrientes compostos ativos e tudo mais a partir do momento que a pessoa passa a fazer o uso né de fato se colocar num processo de mudança de estilo de vida especialmente se a pessoa está no início dessa doença ela passa a ter uma regressão tal que ela consegue regredir cerca de seis meses ou seja vamos supor você tem um parente um familiar que começou ali num processo de esquecimento né de uma leve demência ali de situações características da doença de alzheimer obviamente quanto mais rápido você for num médico capacitado de qualidade que fizer o diagnóstico certeiro desse tipo de situação vamos supor começou ali dentro de quatro meses né chegou a conclusão que a pessoa está com o diagnóstico de alzheimer é muito provável que você implementando essas dicas né tanto desse vídeo do outro e você ir complementando o estilo de vida cada vez de forma mais saudável né para esse familiar que antes que a pessoa consiga reverter absolutamente totalmente essa situação né porque vamos supor se os estudos né as pesquisas os autores têm demonstrado que há uma regressão de até seis meses e a pessoa teve um diagnóstico ali de quatro meses a pessoa vai voltar a ser uma pessoa normal agora vamos supor que a pessoa já está lá com dois anos três anos de alzheimer e você né ou quem chegar esse vídeo está tendo conhecimento dessas dicas desses conceitos agora passe a implementar a partir de agora né toda melhora é válida todo passo que se dá em direção à saúde é válido e vamos supor a pessoa está lá com três anos de alzheimer a pessoa vai voltar a estar num nível de doença que estava com dois anos e meio por exemplo ou seja de uma forma mais leve uma forma menos severa com certeza vai melhorar alguns quesitos aí neurológicos entre outras questões então é muito importante entender isso e obviamente a maioria dos pesquisadores de renome tudo mais tem falado até seis meses mas por que não se continuar melhorando a saúde melhorando a qualidade de vida e tudo mais melhorar ainda mais regredir ainda mais o nível dessa doença bloquear ainda mais a velocidade de progresso dessa doença ofertar oferecer fornecer uma melhor qualidade de vida a essa pessoa porque com certeza uma das coisas mais tristes mais lamentáveis é você estar vivendo sem de fato viver por exemplo você está lá respirando você anda e tudo mais mas você não tem capacidade condição neurológica para de fato ter uma qualidade de vida ter essa vivência como um ser humano e aí tudo isso acaba atrapalhando a sua vivência sobre essa terra e aí o Alzheimer é uma das doenças mais temidas justamente por isso as pessoas temem o câncer e tudo mais mas é sabido que se a pessoa fizer o tratamento pode se recuperar e se de fato chegar a progredir avançar de forma severa a pessoa vai ter ali um triste um fim triste porém relativamente rápido agora o Alzheimer não se sabe a pessoa pode viver mais dois mais cinco mais dez mais quinze anos com essa doença se não perder totalmente as capacidades neurológicas tendo a lucidez de que ela está viva de que ela está sobre a terra e tudo mais mas com aquela tristeza interna então pessoal é isso coloque em prática que com certeza vai melhorar bastante a qualidade de vida dessa pessoa se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe nos grupos de família porque com certeza vai ajudar mais pessoas tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau